Está preso na Espanha o segundo sargento da aeronáutica, que transportava quase 40 quilos de cocaína em avião da comitiva da Presidência da República. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, chama o militar preso de mula qualificada. Em viagem ao Japão, Jair Bolsonaro pede investigação imediata e uma punição severa ao atusado. No Dia Internacional de Combate às Drogas, relatório da ONU afirma que o número de dependentes químicos cresceu 30% no mundo nos últimos oito anos. Imagem de pai e filha mortos choca e expõe o drama da crise migratória na fronteira do México com os Estados Unidos. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova projeto que pune o abuso de autoridade, de juízes e procuradores. Câmera de segurança mostra a mulher que deu à luz no banheiro de uma escola pública na capital paulista e abandonou a criança. O Estado de São Paulo registra 34 casos de estupro por dia. 70% das vítimas são crianças e adolescentes de até 17 anos. Senador que cumpre pena por fraude em financiamento é autorizado pela Justiça a viajar de férias para o Caribe. Chanceler da Alemanha diz que quer aproveitar a reunião internacional para discutir o desmatamento no Brasil com Jair Bolsonaro. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu agora há pouco a mulher que deu à luz a uma criança dentro do banheiro de uma escola pública em São Paulo. Ela abandonou a recém-nascida minutos depois do parto. Câmeras de segurança registraram imagens da mãe. A polícia do Rio de Janeiro investiga se um motoboy jogou no mar um telefone celular de parentes da deputada Flor de Lis. Ele teria feito isso a pedido de uma neta dela no dia em que a polícia fez buscas na casa da família. As buscas foram realizadas como parte da investigação sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, casado com a deputada. Hoje o advogado do filho de Flor de Lis, suspeito de matar o pai, disse que a arma do crime pode ter sido colocada na casa por alguém. Uma pistola sob suspeita. Foi enterrado hoje o corpo da jovem de 14 anos assassinada por duas adolescentes numa praia de Pernambuco. O crime foi gravado e divulgado na internet. Estou tentando transferir para ela. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse hoje que o desfile de carnaval na Marquês de Sapucaí será privatizado. Segundo Crivella, uma empresa já está negociando com a Liga das Escolas de Samba. E com isso, a prefeitura e o governo do estado do Rio passariam a dar apenas suporte estrutural para o evento. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O casal indiciado em inquérito policial e preso por manter a cuidadora de uma idosa em casa. A polícia de São Paulo vai abrir licitação para a compra de armas. Entre os equipamentos estão pistolas semiautomáticas, fuzis de precisão e metralhadoras. A previsão do governo... Depois do recuo do governo sobre os decretos que alteram o porte e também a posse de armas no Brasil, o Congresso Nacional começa a trabalhar agora em mudanças no Estatuto do Desarmamento. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto que autoriza os fazendeiros a andar armados em toda a propriedade rural. O presidente Jair Bolsonaro pediu investigação imediata e punição severa ao segundo sargento da aeronáutica preso na Espanha com quase 40 quilos de cocaína. Bolsonaro disse que o militar não tem relação com a equipe dele. Para o presidente em exercício, Hamilton Mourão, o militar que transportou a droga em um avião da comitiva presidencial é uma mula qualificada. A palavra mula se refere a quem transporta drogas em viagens internacionais. O general Rego Barros, que é o porta-voz da presidência da República, falou conosco agora há pouco do Cazaquistão, onde o avião que conduz o presidente Jair Bolsonaro a Tóquio fez uma escala. Ele esclareceu que o militar da aeronáutica preso em Sevilha, na Espanha, com 39 quilos de cocaína, não voltará ao Brasil no avião presidencial. Segundo o porta-voz, o caso está sob responsabilidade da Força Aérea, que já abriu o inquérito policial militar, e deverá cuidar da recondução do sargento ao Brasil, dependendo, é claro, daquilo que prevê a lei espanhola. O avião presidencial deverá seguir para Tóquio, depois Seattle e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e então retornar ao Brasil. No Dia Internacional de Combate às Drogas, a ONU divulgou um relatório que mostra que, em oito anos, o número de dependentes químicos cresceu 30% no mundo inteiro. O Senado americano aprovou hoje a liberação do equivalente a 18 bilhões de reais para ajuda humanitária na fronteira entre o México e os Estados Unidos. A imagem de pai e filha mortos, abraçados, enquanto tentavam atravessar um rio na divisa entre os dois países, chocou o mundo e expôs ainda mais o drama dos migrantes da região. Você vai ver no próximo bloco... Oito em cada dez consumidores compram pela internet e as redes sociais crescem como canais de venda. E a gente volta já, já. Uma experiência que já deu certo em cidades como São Paulo e também Belo Horizonte, está sendo aplicada pela primeira vez em todo o Estado. Entrou em vigor no Rio de Janeiro a lei que proíbe as sacolinhas de plástico nos supermercados. O meio ambiente... A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o projeto das 10 medidas de combate à corrupção. Um dos pontos é o que prevê a punição em caso de abuso de autoridade cometido por juízes e promotores. O texto está sendo agora discutido no plenário do Senado. Então vamos ao vivo até Brasília conversar com o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. A votação já começou? Oi, Raquel. Boa noite a você. Boa noite a todos. Os senadores acabaram de aprovar tanto o pacote das 10 medidas de combate à corrupção quanto o projeto tema do abuso de autoridade. Uma votação simbólica quanto ao abuso de autoridade. Olha só, entre os pontos de 10 medidas de combate à corrupção foram aprovadas as medidas que tornam crime a prática de Caixa 2 eleitoral, que é quando um candidato não declara o valor que recebeu a Justiça e também a que torna crime, a corrupção, um crime hediondo. A polêmica aqui era quanto justamente ao abuso de autoridade porque o governo dizia que o tema estava contaminado pela divulgação das conversas atribuídas ao ministro Sérgio Moro e a procuradores da Lava Jato e porque eles acreditam também que isso intimida o trabalho de juízes, Ministério Público e também de policiais. A gente volta já já. O Estado de São Paulo registrou de janeiro a maio deste ano uma média de 34 estupros por dia. Para tentar esclarecer esses casos, o Instituto de Criminalística está investindo em um banco de DNA para identificar presos envolvidos em crimes sexuais. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou hoje que pretende aproveitar a reunião do G20 no Japão para ter uma conversa clara com o presidente Jair Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil. Uma pesquisa do SPC Brasil mostra que mais de 80% dos consumidores brasileiros fazem compras pela internet e o smartphone é o principal meio para adquirir esses produtos. Agora o futebol técnico Tite confirmou que Allan será o substituto de Casemiro para o jogo de amanhã contra o Paraguai em Porto Alegre. Pois é, e hoje as duas seleções não puderam treinar na Arena do Grêmio para preservar o gramado. O jogo tem 95 minutos para vencer. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.